E aí galera, bem-vindos, eu com vocês, aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo dessa série, o Vibe Dupla Quático na companhia do Agente Prey! Fala galera, Agente Blur na área aí... Tá, eu tô precisando de uma espada. Galera, eu tô muito feliz porque é o Chiquinho, mano, o Chiquinho não aparece e já faz, a gente vê, 5... 5 horas, pensei que era ele que tinha aparecido. O Chiquinho sumiu, galera, eu espero que ele esteja comendo, uma refeição bem grande, que ele vem aqui lá mais 3 horas comendo essa refeição, né gente? Sim, tá muito paz, muito bom galera. Enfim, já deixa o like pra mostrar pra vocês no Survival, comenta aí pra nós, deixa eu ver, comenta encantamento, porque hoje nós vamos começar a trabalhar com algo muito fera que vocês vão curtir bastante e que vai fazer nós evoluir aqui na série, né gente? Yeah! E o episódio anterior foi no canal, gente, se você não assistiu, confere lá pra você entender porque a gente tá aqui e o agente, como vocês viram, ele pediu uma espada, só que eu ainda não dei porque eu vou explicar pra vocês como foi que eu consegui essa espada, galera, zero bala. Ela só tá gastando um pouquinho porque eu usei ela, mas aconteceu algo bem legal aqui, que é o seguinte, eu botei essa espada aqui, esse barulho, meu Deus do céu, o barulho é mais alto que tudo. Dá a espada, eu vou pegar aí que eu tô precisando. Pega aqui, ó, eu vou ficar sem espada, minha vai quebrar já já. Enfim, eu consegui aquela espada, galera, pelo seguinte, quando um zumbi com espada de ferro, ele se transforma em afogado, ele dropa a espada cerrada pra você, mano. Você tipo, vai ficar um farm de espada cerrada. Eu não tive essa sorte ainda. Mano, muito legal, tipo, se descer algum zumbi aí, alguma coisa com espada na mão, fica vendo pra você ver, ele vai dropar. Ó, tem um monte aqui, ó, de pá, vamos ver essa pá aqui. Deixa eu pegar essa pá aqui, galera, deixa eu ver se consigo. Eu não consigo nem pegar isso. Ai, ai, meu Deus do céu. Que legal. Ai, gente, mano, tá desprotegido lá em cima, velho. Você apanhou, né? Muito. Eu pudei uma puladinha assim, ó, foi bem murro de tudo quanto era lá, mano. Ui, tem uma pá encantada. Então, é ela que eu quero pegar pra ver se ela tá a zero bala. Só dá um pulinho aqui embaixo, ó, peraí. Quebra esse vidro que tá aqui, ó. Ah, você vai quebrar e vai pegar de volta? Vai colar de volta? Eu tô sem. Não, deixa sem mesmo pra pular e pegar o item no canto, não era pra ter posto. Deixa eu ver. Ai, não tô conseguindo. Aqui. Ih, não tá indo, não. Tá com o inventário cheio, veio, né? É, galera, vamos jogar aqui. Não, não dá, né? Foi pra você, né? O quê? Eu tô no inventário cheio. Não, então ela sumiu. Não, não posso pegar teu inventário cheio. Ful, ful, ful. Então ela sumiu. Quê? Eu não tava no inventário cheio. Olha só isso, galera, mano. Tá vindo tudo novo, gente. Vem cá pra você ver. Novo? É verdade, tô novo aqui. Olha isso, galera. O peitoral de malha tá novo. O peitoral de ferro tá novo. E olha só, eu tinha perdido o meu. Tô com um agora zerado. Mano. Ah, não, velho. Isso aqui deve ser bug, gente. Certeza. Não faz sentido. Tá tudo zero bala. Que tá dropando. Que isso? A não ser que agora vem zero bala, velho. Daí, olha só. Nem precisa fazer sete. Se encontrar um... Imagina se encontrar um tubi com sete de diamante. Será que tem a possibilidade? Não, eu consigo um capacete aqui, ó. De malha. Eu também? Um peitoral, ó. Zero bala, ó. Já era. Vamos fechar um pra deixar bonitinho lá na casa. E o que você tem? O que falta? Falta a bota... O quê? Como assim? E a calça, né? Ah, sim. Dá, do sete de malha, sim. Depois a gente vai completar, galera. Porque nós vamos fazer o seguinte. Bora voltar? Como eu expliquei pra galera aqui... Tá funcionando perfeitamente. Eu acho que eu mostrei pra vocês, né, galera? A modificação que a gente fez aqui, ó. Ele fez essa modificação pra gente conseguir... Meu Deus do céu, quanto barulho. Enfim, deixa eu ver. Não tá dando, velho. Consegui pegar os itens que ficam flutuando e os zumbizinhos afogados que ficam boiando. Eles não descem, né? Aquelas porcariazinhas lá. Exatamente, galera. A gente acabou de explicar pra vocês o que a gente fez essa modificação. Agora vamos pra casa, porque nós precisamos colocar... Algo é prática, não sei se sabe. Colocar um negócio em prática, galera. Porque se der bom, velho, nós vamos viajar para o fundo do oceano. Viver uma aventura marítima. É o fundo do mar. Oceano. É o fundo do mar. Oceano. Lago azul. Eu ia falar isso aí. Eu ia falar isso aí. Lago azul. Lago azul. Nós vamos... Nós vamos... Nós vamos... Nós vamos... Entrar no mar. Oceano. É o mar. E... Eu não sei, meu. Eu vou entrar pelo portal do Nether pelo fundo do oceano. O cara nem sabe. Eu sou vida louca. Só vai. Só vai que eu tô... Eu tô chegando, galera. Eu tô chegando. Vamos que vamos. Voltar para a casita, porque temos... Eu tô vendo esse morro aí. Cuidado, cuidado. Meu Deus, você tá vendo isso? Você viu a gente? O quê? Você viu ou não viu? Não vi. Também não. Perdi. Você também perdeu então. Falou mal empolgado. Não vi. O que foi? Perdi. Perdi. Perdedinho. Perdi. Carlinhos. Perdi a Carlinhos no mercado. Perdi a Carlinhos no mercado, Rubi. E agora? Aí o Rubi começa a chorar, né? Porque na hora da mexicana é mó drama. Carlinhos está perdido. Carlinhos virou comida de... Não sei o quê. Vai lá. Carlinhos. Carlinhos é o molequinho que andava de cadeira de rodas? É ele mesmo. Nossa. Aí vem Carlinhos pilotando a cadeira de rodas. Motoriza. Voltei, mamãe. Ah, papai. Ah, papai. Ah, papai. Bora lá, galera. Fazer o seguinte. Nossa, mano. A gente vai ter que fazer tipo um baú. A gente vai ter que fazer tipo um baú só pra armadura, velho. Só pra suas armaduras. Isso aqui é minha, devolve. Eu tô passando tudo por aí. Também tô. Eu tô passando tudo. Tô deixando tudo aí. E vamos que vamos, galera. Preciso aqui, ó. Craftar. Dá pra craftar o peitoral. Acho que dá pra craftar uma armadura completa, hein? Sabe o que a gente precisa? Carlinhos. Acabei de pensar aqui. O que? A gente precisa de uma fornalha automática. Sim. Uma fornalha automática não. É um incinerador automático. Incinerador não tem que ir, né? A gente precisa de uma fornalha automática. Incinerador é tipo assim. Se você tem muito lixo que você joga fora, você joga lá no incinerador. Ah, sim. Mas dá pra fazer uma... Isso, me derruba. Mata. Tá morrendo aí, cara. Tá morrendo aí. Quer matar não? Se quiser, eu já morro aqui. Aí já... Meu amor, para. Eu mesmo não gosto de brincar isso, não. Bora lá, galera. Nossa, faltou lápis azul e tu tá com eles aí? Não, você que pegou, lembra? Traz... Você tá aqui embaixo? Traz aí se tu não tiver em cima. Tô longe. Sério? Eu tô longe, aham. Tá onde? Na plantação. Nossa senhora. Caraca, galera. Acabei de piscar e já tá na plantação. Vou voltar. Pegando as coisas pra alimentar as vacas. Se alimente aí, então. Acho que... Mãe, masas. Mãe, masas. Tomei que ele nem prestou atenção, galera. Ele nem prestou lá atenção, né? Nossa, deixa eu passar. Certo, senhor. Deixa eu passar. Nossa senhora, o que que eu fiz? Eu não sei o que que eu fiz, galera. Eu sei que o negócio sumiu. Enfim. Esse negócio aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse aqui. Tá bem, gente? Assim. Assim. Talvez aconteça alguma coisa. Não quer explicar pra gente? Tudo bem. Tô praticando pra quando o foguete ser lançado na caixa de space. Ah, tá. Beleza. Ah, não, mano. Eu tô demência, velho. Provavelmente. Você tem. Ah, velho. Cadê o lápis azul ali que tava no meu inventário? Ih, vai fazer que nem a pá encantada que desapareceu, não, hein? Então, se não tiver que ir... Ah, tá aqui, ó, galera. Alguma coisa aconteceu, galera. Ela tem demência. Talvez eu vou me jogar lá embaixo. Não precisa ser o morro, mano. Acho que eu vou pôr a escada aqui, viu? Eu vou pôr a escada já. É melhor, viu? Melhor, melhor. Porque eu não imaginei que ia ter tanta gente irresponsável utilizando essa escada. Isso inclui eu. Galera, espinho. Nossa, mano. Sensacional o que tá vendo essa amadora. Foi tudo que eu sempre quis, a gente. Mas dentro de trabalho. Aí sim. Proteção contra espinhos. Eu sempre quis. Como é que você conseguiu encantar? Não, não encantei ainda. Não tem como encantar, mano. Só tá vendo proteção contra espinhos. Ah, precisa ficar tudo isso aqui. É ironia. Não tinha percebido. As ironias da vida. Cadê aqueles livrinhos que tinham sobrado? Não sobrou, né? Aliás, eles nem foram criados, gente. Só que nós tá instante, galera. Pior, né? Agora que eu lembrei que nós estamos no backup resetado. Quase foi perdido. Quase foi pro beleléu. Nossa, velho. E agora, galera? Como é que a gente encanta esse plano aí? Eu não consigo. Nossa, cara, virou um cavalo, galera. Mas ele corre, ele só corre. Tô preso. Eu tô preso. Tô ficando com... Algum lindia. A gente precisa de livro, a gente. O cavalo olhando pra mim. É claro que tu... Não, tu imitou um cavalo. Ele pensou que era da família. Pra sentir o íntimo. Vai me atacar, Cacá. Segura ele. Não, tô procurando livro. Você viu do nada? Galera, como é que... Como é que consegue livros? Ah, bonito. Com licença. Não atrapalhe... Eu ainda tô guardando pro meu episódio. O meu profissionalismo. Tu pegou livro? Ah, não, mano. Dá o livro aí, velho. Eu preciso testar um negócio ali. Pede com educação que eu dou. Please, livro? Inglês eu não sei, não manjo. Books, please. De onde você sinta de um notebook, please? Em português. Eu quero livro. Não, com educação. Vamos lá. Mano, eu falo com educação. Eu falei com educação. Você não sabe o que é please? Vamos ensinar todo mundo que tá assistindo. Vai lá, como é que faz? Droga o livro. Só fala com educação que eu te jogo. Vamos te dar um pouco de educação. Obrigada. Joga o livro. Não, é educação esperta. Não, burra. Joga o livro de nada. Ah, então você é uma pessoa que não gosta de educação. Não, joga o livro aí, please. Please, please. Em português? Em português? Por favor. Por favor. Drop livro. Cacete de agulha. Ai, galera, desculpa. Me jatei. A pessoa, eu tô dobrado. Por favor. Olha isso, galera. Você tá bullying, mano. Eu tô crendinho. Bullying? Porque é difícil ter um pouquinho de educação, pessoa. Só você falar por favor. Falei por favor. Mas a gente puxou o sotaque? Por favor. Sim. É, você tem de italiano. É, quase que eu morro aqui, caraca. A massa do corpo veio da Itália. O quê? O carboidrato do corpo veio da Itália. Eu sou descendente, mano. Nossa, aí sim, hein. Mano, não tem, gente. Será que eu pego... Ah, a gente vai precisar de passos profundos, né? Aham. Ah, então eu já vou pegar na bota. Peguei. Passos profundos 3. Aí é bom. Proteção 3, mas tem a 4, né? Então não. Ah, mas é um passo mais próximo. Proteção 3 na calça também. Nossa. Nossa, sério, eu tô mal. E muito. Vou pegar aqui. Proteção 3, vai. No peitoral. Não. Deixa eu ver o capacete. Cara, eu já cantei dois capacetes. Ou, dois... É... Parte do set aqui. E eu não vou cantar mais porque... Não tá vendo coisa boa e eu quero manter minha XP. Eu vou pegar mais um pouco de XP e vou testar em uns livros, beleza? Então a gente vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaria de saber, deixe o like no seu marido que é muito importante. Compartilha a série com os amigos. Comenta aí, por favor. E dá um... E dá um... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.